Vai construir, vai reformar, vai dar aquele visual aí na sua residência, no seu escritório, no seu rancho. Então uma boa pedida é Metauroni Everest, na Avenida Café Filho, número 607, fácil telefone, é o 3305-8207. Olha, aqui você encontra de tudo, um pouco. Na parte hidráulica você encontra as melhores marcas, Tigre em tubos e conexões. Nas louças você encontra a Deca e Fiore, tem também as duchas, Lorenzetti, Hidra, caixas d'água, você encontra aí as melhores marcas. A Tigre você encontra em vários tamanhos e também a grande novidade que é essa tampa aí, uma tampa com fácil conexão, fácil de você manusear. As luminárias, para você que está querendo dar uma cara nova aí no ambiente, luminárias das melhores marcas do Brasil. Tachiba é o carro-chefe, hein? Argamassa você encontra aqui também com os melhores preços. Você não pode perder. E olha só, gabinetes de aço, tanques, pia de inox e também granito. Cubas da marca Tramontina, que você não encontra por aí. Churrasqueiras de ferro, também pré-moldadas. Você encontra também produtos da linha Veda City, para poder fazer aquele acabamento de primeira. Torneiras, vamos falar da parte hidráulica. Torneiras você encontra a Deca, Lorenzetti e também JAP. Eu disse, as melhores marcas você encontra aqui na Metaurone Everest. E você que está querendo reformar o seu sítio, sua chácara, o biodigestor é a boa pedida. Para você que tem aí aquela fossa, você pode substituir por uma fossa séptica de primeiríssima qualidade. Ah, você encontra aqui também ferramentas, escadas, a parte elétrica inteira aqui. E detalhe, por tudo, eles aceitam todos os cartões de crédito. Você pode dividir em até seis vezes, sem juros. Para você que tem o cartão BNDES e o ConstruCard, eles aceitam aqui também. Então não esqueça, as melhores marcas, o melhor estoque de Aracatuba e região é aqui na Metaurone Everest. Repetindo o endereço, Avenida Café Filho 607. O telefone é o 3305-8207. Estoque imenso e entrega imediata na comodidade de sua residência, na sua chácara, no seu sítio, em Aracatuba e região, é na Metaurone Everest.